Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista e iridologista há 33 anos, professor de iridologia há 28 anos, e também nutricionista. Sempre que estamos aqui nessas lives, o nosso objetivo é educar, é informar. Não temos a pretensão de substituir o seu médico, nunca orientamos as pessoas a parar com o tratamento médico convencional, mas sempre orientamos as pessoas a fazer um tratamento alternativo, paralelo ao que você já faz. Mas a nota tônica do nosso trabalho é prevenção. A nota tônica do nosso trabalho é trabalhar os teus hábitos, o teu estilo de vida, é colocar você no caminho da saúde.